Pessoal, a Bolsa de Valores chinesa e outras da região e até a do Brasil despencaram ontem em função de um anúncio feito pela China. Vamos entender esse negócio. A China está regulamentando um monte de coisa na economia dela e isso é uma preocupação enorme. Pior, será que estourou essa bolha, cara, da Bolsa? Vamos dar uma olhada. Essa notícia foi sugerida por Babu, Rodrigo JP, governador do Ancapistão e Malaquias Voador. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem? Não é nenhuma novidade. A China, como eu falo para vocês, muita gente fala não que a China é capitalista, não sei o que. Não, não existe capitalismo, não existe livre mercado com um governo ditatorial tomando conta. Não existe isso. Liberdade econômica não existe sem liberdade social também. E o que a gente está vendo acontecer é justamente esse problema. Ah, tem livre mercado, mas na hora que o governo resolve, meu amigo, ir atrás de alguém... Veja, isso não é novidade. A gente falou, o governo chinês foi atrás do Alibaba há um tempo atrás. O cara até sumiu. Teve um monte de outras ações estranhas. Alguns meses atrás, ele foi atrás do aplicativo do 99, que lá na China se chama Didi. É aquele aplicativo de carona similar ao Uber, também estragou o negócio do cara. E agora eles fizeram uma mega regulamentação que praticamente proíbe educação sem fins lucrativos. Desculpa. Proíbe educação com fins lucrativos. Lá na China existe um enorme mercado de educação por celular, por computador, EAD, esse tipo de coisa. E, é lógico, são empresas que visam lucro. Então isso foi proibido na China. O pior, meu amigo, é se eu te explicar por que isso foi proibido. Isso está explicado aqui nessa matéria do Washington Post. Desculpa, do Wall Street Journal. Eles explicaram aqui que a ideia é diminuir os custos de criar crianças, de ter filhos. Pois é, lembra do problema que a gente apontou? Já fez vários vídeos lá no Visão Libertária. Já falamos aqui o grande problema chinês dessa questão, dessa política equivocada. Governo querendo planejar a sociedade, planejar a economia, sempre faz besteira. Não tem capacidade de tomar uma decisão correta. É impossível. Ah, é que já dizia isso. Mesmo que o governo tenha boas intenções, ele não tenha as informações necessárias pra tomar boas decisões. E isso, como eu falei, se mesmo ele assumindo que ele tivesse boas intenções. Geralmente não tem. Mas, mesmo que tivesse boas intenções, seria impossível o governo tomar decisões corretas pra planejar a sociedade. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem, lá atrás, o governo chinês preocupado com a quantidade de população chinesa, muito grande. O governo chinês proibiu mais de um filho por família. Isso causou uma série enorme de problemas na sociedade, porque, além de, lógico, ser um trauma, uma restrição absurda da liberdade individual das pessoas, o que aconteceu? Por questões culturais, eles têm uma preferência por meninos do sexo masculino, homens, né? E, com isso, muitas famílias passaram a abandonar meninas pra ter a chance de ter um menino de novo, né? Só pode ter um filho, coisa e tal. E isso levou, em alguns lugares da China, a ver uma enorme quantidade, a quantidade de homens é muito maior que a quantidade de mulheres em determinadas cidades. Então, o que aconteceu? Isso gerou um efeito muito mais complicado, porque, evidentemente, agora, pra você recuperar a população, recuperar o ganho populacional, é bem mais complicado. E a China se vê agora como uma população que tá entrando em idade de aposentadoria, uma idade mais avançada, não tá trabalhando mais, e não tem pessoas novas entrando na sociedade em número suficiente. O que parecia uma ideia genial lá atrás pros políticos, acabou se mostrando uma armadilha, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos. E aí, eles agora liberaram até três filhos por família, mas, é lógico, agora muita gente não quer ter filhos, e um dos motivos é porque ter filhos é algo caro, né? É algo que realmente é complicado. E daí, no esforço de diminuir o preço, diminuir o custo de se criar uma criança, o governo inventou essa lei aí que proíbe lucro na educação. Isso é muito engraçado, como eu falo sempre, né? O pessoal tem essa demonização do lucro, que tem lá também, tem aqui no Brasil também, quando, na prática, o lucro é sempre positivo pra sociedade. Porque pra uma empresa privada lucrar, ela precisa prestar um serviço adequado pras outras pessoas. Veja, eu não estou falando de empresas monopolistas impostas pelo Estado, lógico. Essas empresas, se elas têm um monopólio estatal, elas lucram o quanto ela quiser. O lucro dessas empresas é uma forma de imposto. É o custo que você tá pagando pra elas porque é um monopólio estatal, como a Light aqui no Rio, CEDAI, essas empresas públicas por aí. Ou empresas mesmo particulares, mas que são monopólios. E o governo impõe um monopólio, né? Agora, fora disso, no livre mercado, no comércio, na educação, no caso, para uma empresa ganhar dinheiro, ganhar lucro, ela precisa prestar um bom serviço, ela precisa ter um bom produto, ela precisa oferecer algo à sociedade que a sociedade valorize mais do que o dinheiro que dá pra ela. Então, no final das contas, empresas por lucro são as boas empresas. O erro é você achar que empresa que não visa lucro é melhor do que empresa que visa lucro. Não, de forma alguma. É o contrário. Você tá vendo a coisa exatamente ao contrário. As organizações que não visam lucro, como o governo e algumas outras aí que não visam lucro, no final das contas, elas é que não têm interesse em fornecer um bom serviço pra sociedade. Elas não têm nenhum interesse nisso, porque a forma como elas prestam esse serviço pra sociedade, arrecadam dinheiro, é independente de como esse serviço delas é prestado. Enfim, mas isso é outro assunto. O que aconteceu ontem, no final das contas, foi justamente o governo chinês dando mais uma marretada na economia. Mais uma de tantas. Então, por que mudou? Por que as pessoas ficaram tão assustadas? Bem, o que tá acontecendo é aquele negócio, né? O pessoal já tá ressabiado com essa bolsa chinesa. E já tá com medo do que pode acontecer com a China. Como eu falei pra vocês, a China esconde a real dimensão da economia dela. A China, eu já fiz vídeo sobre isso há bastante tempo, é um pastel de vento. A economia dela não é tão boa quanto ela propagandeia, né? Você compra aquele pastel, vem desse tamanho assim, mas quando você vai abrir ali dentro tem um pedacinho de carne lá embaixo, pequenininho. Não tem pastel de vento. Não tem nada ali dentro. Lógico, eu não estou dizendo que a China é uma economia fracassada e coisa e tal. Não, é uma economia que se desenvolve bem, mas muito longe do que ela efetivamente faz de propaganda em termos de números. E, particularmente, desde 2017 ela vem enfrentando uma crise. A crise da China não começou com o coronavírus. Já vinha de antes, com o estouro da bolha imobiliária lá, os prédios de extrema má qualidade. Ela começou, então, o governo chinês começou, então, essa repressão. Por quê? Porque ele tem essa vontade de ser o dominador do mundo, mas é lógico, em determinado momento começou a ter dificuldade de arrecadar, de gerar dinheiro ali, justamente porque o mercado ali não era tão livre quanto ele gostaria que fosse. E aí isso gera um efeito de feedback, um efeito negativo. Cada vez que o governo precisa de mais dinheiro, ele intervém mais no Estado, ele faz mais estrapalhada e isso faz com que o mercado diminua ainda mais, fique mais restrito. E aí o governo precisa fazer mais disso. E o que está acontecendo é justamente isso. A gente está vendo o governo chinês cada vez mais interferindo no mercado. É o que acontece em todo governo, como a gente fala. Todo governo é, de certa forma, socialista. Pode ser muito socialista, pode ser pouco socialista. Mas todos eles acabam tendo um grau de socialismo justamente porque tem esse interesse do próprio governo de arrecadar mais dinheiro, de ganhar mais grana, ter mais poder sobre o mercado. O governo chinês, no final das contas, estava se ressentindo de haverem pessoas fora do governo com muito dinheiro, com muito poder lá na China. O que ela está fazendo, ela está reafirmando a dominação do Partido Comunista lá. Enquanto houver ditadura, meu amigo, não tem livre mercado. Não adianta, né? Então, essa preocupação que eu coloquei aqui é uma preocupação que já existe na cabeça de muito investidor no mundo todo, né? E aí o que aconteceu? Com esses sucessivos aumentos de regulamentação, um grande grupo investidor americano, da Catwood, a gente fez até um vídeo sobre ela outro dia lá no Visão Libertária, a ARC Invest, decidiu se desfazer de todos os ativos chineses da gestora. Então, decidiram sair do mercado chinês. O que eles estão vendo? Eles estão vendo que a China está indo numa espiral de regulamentação, de restrição, de diminuição de economia. Então, meu amigo, é melhor sair em algum momento. E como ela saiu, é um fundo grande, muita gente tirou também os fundos chineses, os fundos da China. E com isso, as bolsas de lá despencaram ontem. Mas o pior não é isso. O pior é que isso pode ter efeito nas bolsas do mundo todo, tá? Esse tipo de crash, assim, é aquilo que eu falo. Tá todo mundo olhando pra bolsa de valores. Aqui do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, eu vou olhando e falo, olha só esse troço. Isso é uma bolha. Esse valor tá muito alto pro real valor dessas empresas. Esse valor realmente tá muito acima. Tem alguma coisa errada. Uma hora vai explodir esse troço. Fica todo mundo assim. Mas o cara sabe que, enquanto não explode, ele consegue ganhar dinheiro. Ele investe na bolsa hoje, a bolsa sobe mais um pouquinho, ele ganhou um pouquinho de dinheiro pra amanhã. Mas ele já tá com o pé atrás. Ele sabe que uma hora vai explodir. Aí começa um pessoal a vender assim. Eu não sei se vai ser isso não, mas tá com muita pinta de ter estourado essa bolha, hein? Porque aí quando começa a vender, começa a cair. O que o pessoal faz? Bom, já que agora tá caindo, eu vou tirar o meu dinheiro. No que tira o seu dinheiro, meu amigo, a bolsa cai mais ainda. Então, a expectativa é que isso daí pode sim causar um efeito em cascata aí. Um efeito de rebanho e ter um grande estouro nas bolsas do mundo todo. Vamos ver ao longo do dia de hoje como é que a coisa caminha. A gente não sabe ainda, né? Pode ser que seja só esse efeito do susto inicial, mas ela se recupera em seguida. Vamos ver. De qualquer forma, se você tem investimentos na bolsa de valores, você tem que fazer uma decisão aí. Tomar uma decisão importante aí. Não é uma decisão fácil. Eu não sou investidor, não tenho nada na bolsa, então meio que não me preocupo com isso, mas sem dúvida alguma, investir na China eu acho que é uma coisa bem forte, né? Realmente, o pessoal é corajoso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.